Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vim aqui com essa linda maquiagem belíssima pra testar os produtos da Lissa com a MAC MAC Cosmetics, não sei como é que fala então é realmente minhas primeiras impressões, mas já confesso que o vídeo tá bem legal espero que seja legal, me conta aí se você tá achando legal mas já lembrando que se você tá aqui, já não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal compartilha e deixa um comentário lá embaixo que toda vez que eu consigo eu respondo vocês e também não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu sempre tô lá quer dizer, ultimamente nem tanto, mas eu tenho ficado muito mais lá do que aqui então bora assistir esse vídeo então bora começar essas primeiras impressões a linha da Lissa, só pra contar, ele conta com uma paleta de sombra, 6 tons de batom, 1 iluminador, 1 blush e 2 delineadores lembrando que não tem base, então no caso eu já fiz a minha maquiagem, a minha pele, a minha sobrancelha e vou mostrar os produtinhos que eu usei, inclusive eu estou de lente de contato que eu vou mostrar pra vocês também tá? então é isso de pele eu usei esse foundation da Expo A, que tem fator de 25 e eu usei ele assim porque já tinha aqui no estúdio, né? então nem sempre eu trago tudo que tem lá em casa pra cá mas eu usei e eu amei, ele deixa assim a pele com esse vício bonito mas, vai lembrar que eu usei um pozinho também, porque eu vou contar pra vocês de lente também, eu coloquei no olho essa lente aqui da O-Lens, que chama Lowy Shine Cocktail que é uma lente num tom grafite, meio mel, ele parece um mel, nossa eu tô me sentindo até meio idol e ele é um mel assim, delicado, é bonito vocês sabem que as lentes coreanas, além de confortável, elas são muito lindas e muito naturais muito natural, desculpa a fala então eu estou me sentindo assim, belíssima e de pó eu usei esse aqui da Shiseido que é o Shiseido Synchron Skin que é um pó bem fininho, apesar de ele ser um pó compacto ele é ultra fino ele não pesa na pele então eu usei este aqui ah, eu usei um corretivo também que foi da Luna, uma marca coreana que também logo mais vai sair um vídeo fazendo um unboxing e testando alguns recebidos direto da Coreia do Sul tá? então foi isso e vou contar um pouquinho sobre a linha da Alissa essa linha aqui, vou ler aqui pra vocês que fica mais fácil, tá? essa linha tá sendo vendida na própria loja da MAC e na Sephora do Brasil inclusive vou deixar o link também pra vocês aqui na descrição tá? e essa linha, ela foi desenhada pela Alissa e criada pela MAC, né? tudo inspirado pelas coisas que a Alissa gosta pra quem não sabe, a Alissa, ela é a cantora do Blackpink na verdade ela é a rapper do Blackpink que vocês sabem, né? que eu gosto muito de abordar e falar sobre o K-Beauty e ela lançou, pra quem não sabe também, né? ela é a embaixadora da marca no mundo, não somente no Brasil, mas no mundo todo então ela lançou essa coleção diretamente pros seus fãs que no caso eu também sou essa fã né? e pra quem não sabe, MAC é reconhecida mundialmente como referência de, né? beleza, liberdade, expressão, maquiagem então ela traz essa coleção com a Alissa e é de edição limitada então assim, comprou, comprou, não comprou, perdeu então se eu fosse você já ia lá aproveitar pra comprar a coleção porque realmente é uma collab inédita que a gente nunca viu no mercado internacional sério, gente, vocês não fazem ideia como é muito gratificante ouvir idols que estão, coreanos, né? no caso que estão mundialmente conhecidos porque é uma coisa que, nossa, eu nunca imaginei que ia acontecer nunca, nunca no mundo apesar de sempre, né? ouvir desde pequena sobre cultura, K-pop e tal eu nunca imaginei que eles iam ter tanta relevância no mercado mundial hoje, sabe? então de verdade é de agradecer então a gente tem que aproveitar esses momentos inéditos então, sério, aproveita pra comprar porque você não vai se arrepender inclusive, como eu falei, eu não testei nada eu vou testar aqui com vocês mas eu tenho certeza que vocês vão amar porque eu como maquiadora e eu como influenciadora e eu como alguém que é fã de Blackpink tenho certeza que eu vou amar porque vocês sabem, né? eu amo Blackpink de coração, tá? e ele já tá disponível lembrando na Sephora e pra quem também não... nossa, tô falando muito ruim, não liguem mas pra quem não sabe a Alissa, ela não é nem coreana, tá? ela é tailandesa e ela tem 24 aninhos então, gente, é referência além de ela estar num mercado que já é difícil porque ela não é coreana mas ela tá lá fazendo o maior sucesso e levando pro mundo todo mas vamos agora no assunto mais importante, ó a palhetinha, pra quem não sabe ele tem nome dos animais da Alissa e pra quem não sabe, a Alissa também ama gatinho ama flor então tem tudo aqui em um produto só onde tem essas patinhas aqui marcadas são os nomes dos bichinhos da Alissa, né? um chama Lois outro chama Léo outro Lily e a outra é Lissy não, gente é muito fofo sério as cores estão bem lindas como toda paleta coreana também tem alguns tons mais mates todos tons mais delicados mais usáveis no dia a dia, tá? e tons cintilantes com glitter porque vocês sabem, né? que cultura coreana ama um glitter ama uma cintilância e ama um tom mate então tem tudo aqui nessa paletinha aqui linda, maravilhosa fora isso também foi lançado esses seis tons de batom da linha deixa eu lembrar aqui quando é um branco powder kiss deixa eu ler pra não falar besteira que é da linha MAC powder kiss que já existe na MAC, tá? então eles fizeram inclusive algumas marcas eu não sei dizer corretamente não, pesquisa na internet se muitos tons desses batons já existem na marca porque essa linha aqui powder que já é da MAC e foi mudado apenas a embalagem aí eu já não sei se eles foram feitos algum específico pela Lissa isso eu posso colocar depois a informação aqui pra vocês que a Nanda vai procurar tá bom? mas é uma linha que são batons mates super cremosos não é um batom mate que fica extremamente seco nos lábios mas ele deixa de uma forma super hidratada bem gostosinha e o legal de tudo isso é que vocês ainda podem usar como blush que é uma forma que eu uso é um estilo de acabamento de batom que é muito utilizado na Coreia do Sul tá? é um estilo de acabamento que realmente é muito usado não é de hoje já que eu conheço eu já conheço há de muito tempo então muito legal e as cores são bem tipo bem coreana gente tons mais nude um tom um pouquinho mais avermelhado enfim são tons bem legais eu vou mostrar também o swatch depois pra vocês aqui na mão vai passar aí pra vocês também no visor e já cansei já cansei de falar nossa meu Deus é... então e aí vamos lá aí tem o blush que é esse aqui nossa a embalagem vale lembrar que ela é emborrachada tá? o que eu acho legal mas também não legal achei linda essa embalagem lilás é... eu achei que tipo tá super em alta no momento tá todo... todo mundo tá lançando produtos com tons assim mais lilás né que vocês viram também tem vídeo da Nina tudo e tal e a embalagem por ser borrachuda ela é bonita visualmente falando mas eu não sei se é uma embalagem durável tá? eu gosto muito mas eu não acho legal a longo prazo porque ela acaba ficando melada não sei isso é experiência pra mim que já uso muito Nars e o que eu não gosto realmente da marca Nars é exatamente esse lado emborrachado tá? mas vamos ver depois eu conto pra vocês agora voltando ao blush de novo eles fizeram essa embalagem daqui do blush Melba o Melba ele já existe no mercado tá? eu conheço já esse blush já de muito tempo inclusive é um blush bem bom assim pra quem tem peles clarinhas peles asiáticas ele é um tom assim bem universal combina porque ele não é tão tão marcante mas também não é delicado demais ele é um blush assim bem na medida certa lindo 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 e esse iluminador gente olha esse relevo dessa flor que coisa mais linda eu não sei se esse tom aqui já existe mas eu sei que muitos produtos da Lys já tem no mercado e eles só mudaram a embalagem colocaram o nome dela e tal só que eu vou colocar depois melhores informações pra vocês aqui tá? mas esse iluminador gente olha eu acho que foi meu xodó meu eu amo iluminador com fundo rosado e ainda mais esse aqui é meio 3D de sério muito lindo meio fruta cor enfim é lindo maravilhoso mas o ponto principal que eu gostei muito 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 da marca que eles também a Lyssa né lançou também o delineador que inclusive já existe no mercado preto só que o marrom nunca foi visto no mercado assim de maquiagem de beleza aqui no Brasil é muito difícil ainda a gente encontrar delineadores marrons eu conheço vai no máximo 3 marcas que tem delineado marrom de resto é muito difícil porque a gente não é muito apegado no preto né porque o preto realmente marca mais tudo mais e eu gostei muito da proposta do marrom porque pra mim Cindy eu acredito muito que o marrom ele traz um aspecto na maquiagem mais delicada então funciona mais pro dia a dia né então eu amei muito logo fui e comprei dois ah outra coisa que eu esqueci de falar que alguns produtos eu recebi né da própria marca e como eu não recebi tudo e eu sou fã de black pink de Lyssa né eu acabei comprando o restante lá depois e por isso eu estou aqui agora pra testar o iluminador eu acho que eu não tinha recebido eu fui lá e comprei eu tinha recebido três batons esse blush e a paleta de sombra agora o delineador e o iluminador eu comprei mesmo e eu amei a minha aquisição né então agora sim gente falei demais bora começar essa maquiagem nossa falei demais tão bom né vocês viram né que a pele está pronta estou de lente já falei também e aí a primeira coisa que a gente vai vir usando vai ser essa paleta de sombra gente tô morrendo de dó de mexer aqui porque ela é tão linda dá dó de verdade nossa então bora vou usar de fundinho de sombra esse tom aqui que é o tom do gatinho da Lyssa eu vou até pôr aqui pra eu ler pra vocês é o Léo é o tom do Léo gatinho da Lyssa e vou usar como fundinho de sombra eu como alguém que já né sou maquiadora e já consumo MAC há muito tempo achei a sombra bem pigmentada eu gosto muito das sombras da MAC eu acho que eles pigmentam numa medida bonita né esfuma também de uma forma bonita o que de certa forma conta muitos pontinhos quando a gente pensa porque querendo ou não não é uma paleta barata vou colocar o preço pra vocês também aqui de todos os produtos tá mas eu acho que por ser uma coleção limitada eu acho que super vale ter pra pra você conhecer e pra você também que é fã né como é que hoje a produção tá chique hoje gente pra vocês terem uma ideia tô com duas câmeras tô com um microfone aqui na minha cabeça hoje a produção tá chique não tá Nandinha? hoje a gente tá arrasando é e tô aproveitando que hoje eu tô empolgada já vou gravar logo já vou engatar outros dois vídeos depois desse vídeo aqui então assim gente deem like pelo esforço deem like pelo esforço não é sempre que a gente tá bem pra gravar né e é isso vamos lá vamos lá a vida segue estamos aqui firme e forte mas pra dizer que nossa paleta linda ai sério não o que eu mais achei linda foi esse desenho essa textura aqui dessa paleta aqui dessa sombra aqui eu achei a coisa mais linda não tudo pra ser bem sincera é típico de sombras que você encontra muito na Coreia são tons assim que né muito usáveis nossa mas assim gente já amei eu sou uma opção meio difícil de falar que não gosto de uma coisa quando eu não gosto é realmente porque eu não gosto porque eu penso muito que na maquiagem não é apenas você pegar e comprar o produto seja ele bom ou não acho que é muito também de você saber usar o produto que você tem então as vezes pode ser o pior produto mas se você souber usar de uma forma correta acho que tudo funciona não existe produto melhor ou pior pelo fato de ser uma marca relevante ou não mas eu tenho acho que a questão muito de você consumidor saber usar o produto que você tem em mãos mas a maqui eu acho que vale muito a pena como alguém que é maquiadora e usa muitos produtos da marca e também como alguém que consome produtos da marca bom terminei de usar aqui o Léo agora eu vou vir ah eu vou usar só os tons das gatinhas só o que eu vou precisar de frente vai ser o Linás vou usar agora o LC que é esse tom aqui é um coral muito lindo e vou aplicar bem aqui na pálpebra móvel olha olha como ele alimenta bem não eu já estou maravilhosa só pra avisar também a sombra ela esfarela bem pouco mas ela é bem pigmentada e eu tô aplicando tudo aqui com o pincel de esfumar mas gente olha olha que lindo olha que lindo já gostei nossa mas gostei e aí conta pra mim o que vocês estão achando a sombra tá bem bonita e eu acho que com a lente ainda dá um impacto fica bem mais bonito sabe enfim gente lente vocês sabem ah eu ainda quero muito gravar um vídeo só de lentes eu sei que vocês me pedem muito só que o problema de lente de contato é aquilo se eu abro eu tenho que abrir tudo e o vencimento é muito curto sabe e aí eu fico com dó né porque eu não vou usar logo então eu fico com dó mas eu posso gravar um vídeo de cada lente que conforme for abrindo acham interessante me conta aí eu quero saber bom terminei de passar aqui o lc e agora eu vou usar o louis vou usar esse louis vou fazer um pontinho de luz com ele vou com o dedo mesmo ele é um tom bem assim cintilante aqui ele é bem bom assim pra fazer um pontinho de luz eu acho que aplica bem aqui ele dá uma abertura no olhar nossa ele é bonito ai gente como alguém que ama alguém eu já gosto de maqui aí gosto dali aí é óbvio que eu não falo coisa ruim mas como eu falei né é difícil porque aquilo a gente tem que aprender a saber usar o que a gente tem nossa mas eu já gostei e aí tá gostando aí agora eu vou vir com este aqui que é o Nili que é o outro gatinho da Anissa nossa nossa olha nossa ai gente tô gostando esses tons assim mais cintilantes eu gosto sempre de aplicar com a mão pra gente não perder o brilho né porque as vezes o pincel ele não entrega tudo então o dedinho ele realmente sempre traz mais aí dessa forma fica bonito então você consegue enxergar né o brilho real e eu acho que fica a coisa mais linda e aí com o dedinho bem leve tá pra dar essa esfumada e não ficar uma coisa também muito marcada esses pontos assim essas dicas são importantíssimas hum tão gostando eu tô gostando tá gostando Nandinha eu tô tá tô ficando linda olha então tá bom se a Nandinha for que eu tô linda eu tô linda aí agora vou testar esse aqui nossa são muito macias que dó de colocar o dedo nessa sombra esse aqui que tem uma esse desenho aqui sabe meio zebra ele é só um um fundinho assim sabe quase de nada ele só tem uma cintilância mesmo não é um tom e já confesso tem sombras assim já na Coreia que eu conheço já bonito bonito eu gosto mas o mais importante eu quero ir nesse limãs nossa esse limãs achei muito parecido com o da Pet vou pôr aqui é que eu já tô com um monte de sombra não dá pra ver muito bem mas ele é muito bonito nossa ele é muito bonito hum gostei agora vamos pro delineador quando eu penso em quesito do delineador eu penso muito na questão do delineador abrir no olho e eu tenho um certo problema com o delineado porque eu tenho algumas linhas aqui no comecinho do olho que toda vez que eu uso um delineado eu fico meio chateada quando eu vejo que o delineador abre tá então vamos ver porque essa é a forma que eu defino se o delineador realmente é bom ou não vamos lá esse aqui é o marrom tá é o brown e aí eu vou passar aqui ó e outra coisa que eu queria falar que a Jana sempre me falou muito bem desse delineador aí agora eu tô curiosa adorei o aplicador que ele é um pincel bem fininho e o tom do marrom ele é bem hum ele é bem bonito tipo não é o marrom também extremamente claro ele tá na medida assim ó gostei ele não abre aqui pra mim ele já conta muitos pontinhos que essa parte aqui do começo do meu olho ele sempre abre o delineador e é uma coisa que me incomoda muito e esse aqui não não abre já gostei ele tem um tom muito bom eu gosto muito desse estilo de aplicador aqui porque ele você consegue fazer um puxadinho bem bonito sabe tá assim lindo maravilhoso vou fazer esse outro lado aqui eu gosto de desenhar também sempre bem fininho porque o fininho ele dá uma sensação mais delicada sabe no olhar então pra mim isso também é muito importante aprovadíssimo gente nossa amém 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 podem comprar sem medo vocês vão amar aí agora eu venho aqui com a sombra e volto com o LC e passo aqui só nesse cantinho externo do olho assim eu tô eu tô observando o delineador olhando aqui ele tá bom mas eu ainda gosto de um delineador um pouco melhor assim ele não tá ruim mas eu já usei delineadores melhores vale a pena comprar eu acho que vale se você não tem nenhum marrom mas eu mas eu acho que tem outros melhores ele abriu aqui desse lado bom gente tudo bem tudo bem então vamos lá agora eu vou vir com o Melba iluminador Melba iluminador não não um blush ele tem um tom assim mais nude com um pouco de pêssego e é um blush assim bem conhecido vou ser bem sincera assim na MAC é um blush que muitas clientes usam é clientes asiáticas porque é um tom assim bem que fica bom pra um tom de pele mais clarinho né e ele é ótimo porque ele espalha de uma forma bonita ele tem uma pigmentação boa e ele fica assim ó belíssimo é um tipo de blush que a gente recomenda sabe às vezes você pede uma dica indica blush que funciona em tons de pele asiática esse seria um blush bem legal pra você que não sabe por onde começar porque ele é bem universal ele funciona assim pra tons bem clarinhos principalmente pra quem é asiático que tem um pouco dessa dificuldade de achar um tom correto esse aqui é um tom que eu recomendo pra vocês se vocês não acharem agora né não comprarem agora também é um tom que tem na marca então mesmo não sendo essa da edição limitada da lista vocês podem depois futuramente comprar se caso precisar mas é um blush bem bonito gosto recomendo agora o iluminador nossa esse aqui gente ele é lindo nossa esse iluminador é a coisa mais linda sério eu tenho dó de usar só porque ele é lindo vamos ver olha ele é bonito ele é um iluminador mais espelhado não tem partículas de brilho pelo menos eu não tô vendo aqui nenhuma partícula de brilho ó ele fica bem espelhado e ele também não vem tanto o rosa eu achei que ele fosse ficar bem rosado igual a embalagem sabe mas não ele fica bem bonito nossa ele é bem bonito nossa o tipo de iluminador que eu gosto nossa esse aqui foi o que eu mais assim tava curiosa além da paleta de sombras acho que esse aqui e o da paleta de sombras era o que eu tava mais assim com vontade de ter de qualquer jeito eu queria ter sabe nossa essa paleta aqui essa esse iluminador é que eu gosto de iluminador ainda mais iluminadores assim é essencial e acho que é muito usado também né porque eu penso quando a Pony lançou a coleção com a MAC ela também lançou o iluminador nossa e é um dos produtos que eu mais gosto assim eu sou bem apegada a iluminador principalmente esses da MAC eu acho que é bem bonito e a gente pode passar aqui também ó abaixo da sobrancelha que fica bem bonito também nossa mas tá bem bonito gostei olha eu tô linda nessa câmera ó essa câmera de close olha gente gostei gostei muito ai gente ai eu falo que eu sou uma pessoa difícil de falar se eu gosto porque eu gosto de tudo sabe é muito difícil falar o que eu não gosto é fácil de agradar é muito fácil de me agradar de verdade é só me dar um presente já me agrada sabe ainda me dá um doce mais ainda eu sempre conto eu estendi com rosca de cor verdade a Nanda sempre chega com comida bom de batom da linha Powder Kiss com a Lisa tem muitas cores lindas tá mas a cor que mais me chamou a atenção e que eu usaria mais no meu dia a dia seria esse aqui que chama Pink Rose que é um nude rosado tom nude rosado é um tom bem coringa que funciona pra qualquer pessoa assim principalmente quando a gente pensa em asiáticas tom rosinha nude é o mais coringa mas eu também achei lindo esse aqui o o o que é o nome desse aqui o nome desse chama nossa que nome difícil eu vou eu tô lendo direito pra não falar besteira é nossa o que tá escrito aqui su nossa gente que nome de estranho Nanda nem aqui pra mim ó perdoa meu inglês Swan for Bloms Swan for Bloms é esse aqui também é lindo que é um é um nude coral assim tá uma graça também e esse aqui Sir Sorry Not Sorry que é um pêssego um nude pêssego nossa esses tons aqui são lindos pro dia a dia sabe e esses aqui já pra uma noite que são os tons mais escuros mas eu Cindy eu usaria mais sem dúvida o nude rosado mas pra gente mudar um pouco esse vídeo pra nunca ficar a mesma coisa porque eu sempre uso muito nude rosado eu vou usar esse aqui que é o su que o Ananda falou pra vocês tá porque eu achei ele muito lindo e vamos neles eu achei mais bonito também é nossa ele é uma graça e é aquilo que eu ralei ele é um latão muito fácil de aplicar nossa ele é bem pigmentado vocês podem ele realmente é bem pigmentado e assim eu não vou aplicar ele contornando porque eu não gosto muito da minha boca grande mas eu gosto de passar de forma suada com o dedo né com o dedo mesmo e ele esfuma super bem tá é um produto que pigmenta bem esfuma super bem e fica muito confortável no lábio que pra mim é um ponto muito importante quando a gente pensa em batom principalmente pra quem tem lábios secos esse é um estilo de batom que funciona muito bem porque ele não resseca ele deixa bem hidratante e é dessa forma que elas usam sabe o batom lá na Coreia tipo realmente é de uma forma mais delicadinha é muito lissa acho que esse batom realmente é a cara dela no sentido de ser um estilo de produto que tem um acabamento e textura bem no estilo dos batons coreanos na verdade toda a linha que ela lançou é uma pegada mais natural tá vale lembrar que não é produtos que trazem a sensação muito de reboco mas sim produtos que trazem mais naturalidade aproveitando né qual produto você tem mais curiosidade de testar eu acho que é dos batons batom né então eu acho legal o batom eu pergunto isso porque eu acho interessante o batom exatamente porque ele é bem versátil e por ele ter um acabamento uma textura mais cremosa você consegue usar de diversas formas uma como blush uma como lip tint batom e até mesmo sombra de fundinho sabe eu usaria vale lembrar que tem que ver se ele tem teste oftalmológico mas eu super usaria assim pra brincar em vídeo não uma coisa assim pra usar o dia todo então eu achei ele bem versátil porque você consegue usar por diversas funções sabe mas assim de tudo que ela lançou acho que o que eu menos gostei foi o delineador porque é o que não funcionou pra mim mas não que eu não consiga usar eu vou conseguir usar principalmente pra trabalhar esse cantinho do puxado né porque aí qualquer coisa aqui no comecinho eu uso outro produto mas não vai ser um produto que eu vou deixar parado porém num resumão eu se eu comprasse sem dúvida eu compraria o iluminador compraria a palheta de sombra compraria alguns tons de batom que no caso seria os tons mais clarinhos né esses daqui da os três que eu mencionei né eu acho que eu super compraria mas se você é a pessoa que gosta de um vermelho também sabe tem um tom bem bonito e e assim gente eu amei porque você acha você acha que eu vou falar mal dos produtos que a Lisa fez? é óbvio que não eu vou falar muito bem então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês aproveitem pra também curtir né se você não é você é nova por aqui também não deixa de se inscrever nesse canal porque eu acho importante pra mim pra vocês também me ajudarem compartilha esse vídeo com as suas amigas famílias e tudo mais e a gente se vê no próximo vídeo que agora eu vou começar a gravar os vídeos dos meus favoritos do ano tá bom então é isso gente um beijo e até a próxima anjão